Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o diante, hoje pra trazer pra vocês uma lista, é isso aí, a gente vai fazer aqui a lista definitiva dos melhores jogos de corrida ali do começo dos anos 2000, é, pega ali a geração do Play 2 e também pega um pouco da geração do Playstation 3, aí Xbox normal e Xbox 360 também. Tá galera, então a gente tem aqui, tá, tem essa lista aí, se você quiser fazer sua própria lista, o link tá aí na descrição, então vai lá, faz, compartilha com a gente aqui depois pra gente ver quem é que tem a melhor lista, mas vamos lá, não vamos perder tempo e vamos começar aqui a fazer a nossa lista, eu botei os ranks ali, você pode ver, né, o rank número 1, melhor de todos é Ayrton Senna, né galera, com certeza aqui só vai poder ter um, tá, a gente vai ter uma briga aqui, a gente vai ter que colocar um jogo lá em cima, é, e só pode ter um, porque Ayrton Senna só teve um, então é isso, tá, então tá, tá lá, vai ser o único, e depois a gente tem as outras categorias, a gente tem o Schumacher ali, né, sendo uma categoria ali de, pô, piloto foda pra caramba, depois a gente tem o Rubinho, que sempre chegava em segundo lugar, apesar que ele tá no terceiro ali, mas ele tá no segundo, porque Ayrton Senna não conta, né, ele tá fora de competição, assim, ele é muito foda, então, o Rubinho sempre chegava em segundo, tá ali, aí a gente tem o Felipe Massa, que é legal, mas não fez tanta forma quanto o Rubinho, sabe, não é tão legal quanto o Rubinho, é um jogo que, não é ruim, mas também, não traz nenhum sentimento, nenhuma emoção pra gente, e a gente tem o último, que é o Nelsinho Piquet, que é aquele jogo que bate de propósito no muro, entendeu, ele vai de propósito no muro, ele vai lá e bate de propósito no muro, pra poder, é, é, parar, correr, porque ele é tão ruim, que se ele bater de propósito, não tem problema, tá, galera, então é isso aí, então, vamos lá, vamos começar aqui, com o primeiro jogo da nossa lista aqui, que é o Auto Modelista, vocês lembram desse jogo, cara, esse jogo é espetacular, porque ele é um jogo com uma proposta diferente de todos os outros que estão aqui, porque ele é um jogo que, ele é de corrida, mas ele é com um todo com cel shading, sabe, cel shading é aquele gráfico que lembra desenho, sabe, ele tem um contorno ao redor dele, cara, é muito da hora, tinha aqueles, é, vários desenhos ali nos anos 2000, que era um cel shading e tal, é, era uma tática, uma técnica bem popular, é, e ele é muito bonito, é um jogo bem bonito mesmo, e tem uma gameplay bem legal, a gameplay dele é bem arcadezona, assim, né, cara, mas ela é sensacional, ela é muito boa de controlar, eu gostava bastante desse jogo, é, joguei bastante ele no Playstation 2, é, e, cara, eu acho que ele, com certeza, ele, eu acho que ele não chega ali na categoria de Schumacher, tá, mas, é, eu acho que no Rubinho ele tá ali, com certeza, beleza, é um jogo bem bom, bem legal, mas eu acho que ele não consegue competir com, a gente tem que olhar aqui, baseado nos outros jogos que a gente tem aqui, tá, galera, então, baseado nos outros jogos que tem aqui, ele é bem legal, bem bom, mas, ele não chega a ser um Schumacher da vida, e o Ayrton Senna nem a pau, né, o maior, a maior qualidade dele mesmo, são os gráficos, que são bem diferentes, são bem bonitos mesmo, né, é, mas, é, no resto, ele é bem simplão, assim, né, não tem nada de muito diferente, o gráfico, realmente, foi o que, é, definiu esse jogo ali, o que deixou ele pra ser um dos jogos que a gente lembra até hoje, né, depois a gente tem aqui o Joyced, Joyced, pra quem não sabe, é uma franquia que tentou copiar na cara dura o Need for Speed Underground, tá, ele é um jogo que você, é, tu no seu carro, e você tem lá, tipo, meio que uma gangue de, é, de pilotos, tal, e você tem que ir fazendo aqueles tipos de, de eventos, tipo, a gente tinha no Joyced Underground também, ele é bem legal, porque ele tem um evento ali, que você tem que, tipo, meio que fazer graça, sabe, pra, pra, pra quem tá assistindo pro público, você tem que ficar fazendo umas manobras ali, dar um drift, não sei o que lá, tem que fazer algumas manobras com o carro, é uma franquia legal, não é ruim, mas, como ela é derivada, e como ela não conseguiu nem chegar perto da, da qualidade do Need for Speed Underground 2, eu acho que ela também entra aqui no, na categoria, é, é, Rubinho, tá, galera, eu acho que a gente vai botar ele aqui no Rubinho, porque ele é derivado, né, então, assim, não chega a ser um Schumacher, mas é legal, não é ruim, não, é uma, é bem legal, tá, agora a gente tem aqui, toca Race Driver 3, aqui, que toca, é uma franquia bem, é, bem focada no, na simulação, né, os jogos deles são bem focados na simulação, e eles são jogos que tem essa característica, o objetivo deles é tentar fazer uma simulação aí, nesse estilo de corrida, aquelas corridas só em pista, tal, não tem corrida na rua, nem nada, e, é, ele se faz bem o que ele presta a se fazer, tá, é um jogo legal, a gameplay dele é boa, tal, mas, sabe o que eu acho, eu, ele vai ser o primeiro da categoria Felipe Massa, por quê? Porque falta uma personalidade, eu acho, ele é muito genérico, ele é muito, assim, sabe, tipo, você não lembra muito bem dele, eu tive que vir ver um vídeo no YouTube para lembrar como que era o jogo, o que tinha para fazer, porque eu joguei, porque na época do, dessa época aqui, né, a gente, né, todo mundo sabe quem é no camelódromo, essa palavra aí, você vai saber porque quem jogou todos esses jogos, é, e, cara, ele era, é isso que eu acho que é isso, é muito genérico, igual o Felipe Massa, ele, ele é bom, é legal, mas não tem sal, sabe, no jogo, falta tem, falta tompeiro, falta tompeiro, tá? Depois nós temos aqui Ridge Racer 6 e esse aqui sim, esse vai ser o nosso primeiro jogo aqui a estar na categoria Schumacher, por quê? Porque ele é espetacular, ele é um jogo que tem gráficos realistas, entre aspas, né, realista para época, mas ele tem uma gameplay deliciosa, ele é muito reminiscente da gameplay que a gente tinha nos jogos de fliperama, sabe, Daytona USA, esse estilo de jogo que a gente tinha no fliperama, e ele trouxe isso para os consoles, cara, e trouxe de uma maneira sensacional, a gameplay dele é divertidíssima, é muito arcade, tá, não tem nada de simulação nesse jogo, mas ela é muito, 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 muito divertida, se você não jogou a franquia Ridge Racer, pega qualquer jogo aí da franquia e joga, que você vai ter uma diversão muito grande, cara, ele é muito legal para jogar, principalmente para jogar com os amigos e tal, ou para jogar para se divertir assim, ele não tem nenhum modo muito complexo dele, né, não é tipo o Need for Speed e tal, que tem os modos mais densos assim nele, mas, cara, o que ele se propõe a fazer faz de uma maneira excelente, então acho que ele chega na categoria Schumacher, é muito divertido de jogar Ridge Racer, tá. Agora nós temos aqui o nosso primeiro jogo do Play 1, olha só, cara, início dos anos 2000 tem um jogo do Play 1, que é o Colin McRae, McRally, né, Colin McRae, McRally 2, é difícil falar esse nome porque eu me confundo sempre ali, né, então a gente tem aqui o Colin, esse nome aí que eu falei, não vou ficar repetindo aqui de novo que eu vou me basbacar, essa é a versão do Playstation 1 e é um jogo de, é, é, de Rally, né, galera, e assim, eu não sei vocês, eu não sou muito fã de jogo de Rally, é, eu acho que é legal e tal, mas não me, não me apetece muito, então ele vai cair aqui na categoria, é, Felipe Massa, assim, eu acho que ele tem até uma personalidade, são as primeiras franquias a ter jogo de Rally, né, o Colin McRae Rally, mas, é, eu não sei, eu não gostava muito, eu achava ele, sei lá, meio estranho e tal, e eu não ia muito com a cara dele não, então pra mim ele vai cair na categoria Felipe Massa, tá, agora, agora a gente vai entrar aqui num jogo, assim, ó, fantástico, fantástico, que é Burnout 3, Takedown, Burnout 3 pra mim é o melhor da franquia, tá, tem muita gente que gosta do que veio depois lá do, eu esqueci, Paradise, né, do Paradise, também é muito bom, mas o 3 pra mim, cara, eu joguei demais ele no primeiro Xbox, eu lembro que antes de comprar um Leoplay 2 eu tinha pego um Xbox, porque eu era, sei lá, é, é, burro, é, mas eu peguei um Xbox pra testar ele, é, e cara, o jogo que eu mais jogava, né, era o Burnout 3 Takedown, é, Burnout 3 Takedown, cara, que jogo bom, só que não sei qual é Burnout, é aquele jogo que você vai e bate os carros, o objetivo é você destruir os carros, é um jogo de corrida de demolição, e ele é sensacional, e o 3 pra mim é o melhor, então ele com certeza entra aqui, ele vai entrar na frente do Ridge Racer, porque pra mim ele é o melhor Burnout, eu adoro esse estilo de jogo, e eu tô sentindo muita saudade, por que que não sai mais um jogo de corrida nesse estilo, é, pra hoje em dia, cara, não tem mais, e por favor, empresas, lancem, que tá na hora, tá, depois nós temos aqui, Revolt, Revolt é um jogo de corrida, só que ele simula o que? Porque ele simula quando você estiver controlando carrinhos de controle remoto, cara, então as pistas, elas são todas pistas que, por exemplo, tem o, a sua casa, você corre por fora da casa, então você passa por baixo do carro do seu pai, sabe, passa no quintal, não sei o que lá, entra na cozinha, tem todo esse tipo de coisa, essa é a pegada dele, era um jogo do Play 1 também, galera, e assim, é legal, não é ruim, tá, não é ruim, mas eu acho um jogo fraquinho assim, cara, eu acho um jogo, sei lá, não me empolgou na época, eu não peguei muito a pira dele, é, ele não é horroroso, mas ele também não é, é, nada demais, assim, então ele também vai entrar aqui na categoria Felipe Massa, eu vou deixar ele na frente do Toca, porque ele tem uma personalidade maior que o Toca, né, porque ele é um jogo diferente, assim, né, não é genérico, tá, ele tem uma categoria própria, então, ele não vai entrar aqui, mas, né, é por isso, né. Pois nós temos aqui Crazy Taxi 3 aqui, pessoal, e esse aqui, eu vou ser sincero, eu não joguei o Crazy Taxi 3, eu joguei só o original, tá, que tinha lá no Fliperama, depois teve no Dreamcast também, né, a gente tem aí para várias outras plataformas original, a gente já tem no PC, eu não joguei o 3, eu não sei opinar, mas só por ser Crazy Taxi, tá, eu vou colocar aqui no Rubinho, porque, só por ser Crazy Taxi, ele já merece estar aqui, tá, só por o nome da franquia, porque é uma franquia, para quem não conhece, é uma franquia que você, é um taxista, né, como está no nome, e você tem que pegar os seus passageiros e levar até o lugar que eles querem, só que, né, você não precisa, você tem que ser o pior taxista do mundo, na verdade, porque você vai correr que nem um louco, e você vai pular, bater no outro carro, fazer drift, e pegar ponto aqui, pegar ponto ali, e, sabe, voa, você sai voando dos negócios, cara, é uma loucura completa Crazy Taxi, é um jogo muito divertido, mas, como eu não joguei o 3, então, eu vou deixar aqui, vou colocar ele no Rubinho, porque, né, como eu falei, só pela franquia, eu acho que já deve ser um jogo, no mínimo, bom para caramba, sabe? Então, vamos lá, temos aqui agora também Midnight Club, esse é o Double Edition, aí, né, que eu acho que é a versão que saiu depois, né, aquelas versões especiais, sabe, como o jogo já lançou, mas eu não vou contar isso, vou contar como Midnight Club também, Midnight Club é muito bom, tá, um jogo bem legal, eu acho que o 3 é o mais legal, não sei se esse, eu não lembro se esse aqui era o 3, mas eu acho que não, tá, pelas capas aqui que eu estou olhando, então, assim, mano, eu gosto muito do Midnight, eu acho que ele, ele foi um jogo que ele pegou inspiração, mesma coisa que o Joyced fez, né, que ele pegou muita inspiração no Need for Speed Underground, só que ele seguiu para o próprio caminho, né, cara, as pistas, ele não tinha pista, né, ele era um mapa aberto, e você tinha que chegar o mais rápido possível no local lá que você tinha para fazer corrida, tinha corridas que você tinha que passar por checkpoint também, tá, mas a maioria das corridas era aberta, então, por exemplo, você está num canto da cidade, você tem que chegar até o outro e você tem que chegar lá do jeito mais rápido possível, não importa pelo caminho que você passar. Isso era muito legal nele, ele tinha moto, então ele tinha umas coisas bem diferentes, eu acho que era um jogo bem legal, ele tem muita personalidade, então eu acho que ele encaixa aqui na frente do automodelista, assim, eu não acho que ele chega num Schumacher, eu não gostava muito da franquia, eu achava a gameplay dela meio solta demais, era legal, mas eu nunca me acostumei tão meio assim com a gameplay dela, ela era muito solta, o carro deslizava demais, mas ele vai ficar aqui na categoria do Rubi, beleza? Agora a gente começa aqui com o primeiro Need for Speed, a gente tem o Most Wanted, que eu já vou colocar aqui, tá, galera, eu já vou colocar aqui, tá, categoria Schumacher, não preciso falar muita coisa, Need for Speed, nessa época aqui, era um arregaço, tá, e tá aqui, Most Wanted é um dos melhores, com certeza, categoria Schumacher, não preciso falar muita coisa, tá? Depois nós temos aqui Driver 3, e assim, Driver 3 é controverso, porque ele não é um jogo de corrida em si, né, ele é um jogo estilo GTA, tá, mas que você usa muitos carros, né, a maioria das missões dele são ligadas aos veículos, só que, assim, Driver 3 é o pior da franquia, cara, e assim, ele vai ser o nosso primeiro Nelsinho Piquet, tá, por quê? Porque é um jogo que teve muito problema, ele saiu, imagina, nessa época aqui, Playstation 3, tá, galera, Xbox 360, ele saiu zoadaço, ele saiu muito, imagina, como saiu o Cyberpunk hoje em dia, foi o jeito que saiu o Driver 3, só que nessa época a gente não tinha como fazer essa recuperação tão rápida, igual a gente tem hoje em dia, os jogos não eram sempre online, não, não tinha essa banda de internet tão grande pra você poder, né, dar pets gigantes, assim, pra você baixar logo no outro dia e tal, então ele foi um jogo que saiu com muitos problemas, e no geral a gameplay dele também não foi legal, assim, ele caiu de qualidade muito grande, ainda mais por ele ser a sequência, né, de Driver 2, que é um jogo espetacular, cara, e ele tentou ir pro lado ali do GTA e não deu certo, foi bem, falhou muito grande, cara, eu acho que ele devia ter continuado focando em, até você podia sair do carro e tal, mas ele devia ter focado ainda em, né, ter as missões só de carro, tá, o máximo que você podia fazer ao sair do carro era ir pegar outro carro, mas ele quis colocar tiro, quis colocar não sei o que lá, a mecânica de tiro é péssima no Driver 3, é horrível, então ele com certeza é um Driver 3, tá. Agora nós temos aqui Flat Out Ultimate Carnage, que é outra franquia que tentou fazer a mesma coisa que o Burnout, fez bem, mas não tão bem, então é óbvio que ela vai entrar aqui, eu acho legal, eu acho até melhor que o Joyce, mas falta alguma coisa, e o Burnout, né, em comparação, não tem comparação, então ele vai ficar aqui, tá. Por exemplo, temos aqui Hard Wheels, eu acho que chama esse jogo, Hard Truck, eu acho que é, 18 Wheels, que é um jogo estilo o que a gente tem hoje em dia lá do Euro Truck, tá, sabe o Euro Truck, que você pega o caminhão e você vai fazer entregas, é esse jogo aqui, tá, esse jogo é o precursor do Euro Truck, e ele é legal, mas, assim, Felipe Massa pra caceta, tá ligado, tipo, a ideia é legal, pá, sem entregar as paradas e tal, mas, eu não sei, eu não gosto, eu não gosto nem do Euro Truck, mas, então, né, essa lista é minha, tá, galera, vou deixar claro aqui pra vocês, ele vai ficar aqui, eu entendo a importância dele, é legal, é bem diferente, né, é uma coisa bem única, assim, mas, não dá não, pra mim não dá, tá. agora nós chegamos aqui no Gran Turismo 4, e Gran Turismo, quando a gente fala, eu acho que o pior Gran Turismo que já saiu, ele é um rubinho, porque os jogos são muito bem feitos, a qualidade é excelente, pra mim, o meu favorito é o Gran Turismo 2, acho que é nostalgia, né, eu joguei muito no Playstation 1 ele, é, o 4 eu não joguei muito, eu joguei, mas eu não joguei muito, e, eu senti que a franquia já tava começando a perder, um pouco de força, ainda era muito bom, mas, né, eu senti que ele perdeu pra mim do 2, então eu vou colocar ele aqui no rubinho, tá, galera, eu não vou colocar ele no Schumacher, eu vou colocar ele na frente dos outros, porque, não tem como, mas, eu, eu, sei lá, eu, eu não gostei muito não na época, eu achei que, sei lá, ela já tava enjoando o mesmo estilo de jogo dele e tal, então, eu acabo ficando com o rubinho, tá, depois nós temos aqui o Need for Speed Carbon, que também é muito legal, mas já é o fim, naquela, é, loucura que a gente teve depois do Underground, né, cara, então ele, é a mesma coisa que o Underground, só que daí era nos morros lá, sabe, você tinha que fazer bastante drift e tal, né, ele veio bastante com inspiração lá, no, naquele próprio anime, não sei se vocês já assistiram o Initial D, sabe, que é um anime que tem de corrida também e tal, que os caras fazem bastante drift e tal, ele vem com bastante inspiração naquilo, ele é bem legal, mas, eu acho que ele já começou a cair um pouco de qualidade, eu vou colocar ele aqui, como o rubinho também, ele é muito bom, na verdade, eu vou estar até atrás do Midnight aqui, do automodelista, é, é legal, é divertido, mas, já tava na, na fadiga, da série Need for Speed, né, então ele vai cair aqui. Temos aqui Need for Speed Hot, Pursuit, é, esse, esse é o 2 ou é o 1, acho que esse é o 1, né, é, e cara, é fantástico, essa é a versão, não é a versão mais nova que saiu, né, essa é uma versão, um remaster aí, remake, né, na verdade, essa é a versão original lá do Playstation 2, se eu não me engano, é, esse jogo, e cara, é muito bom, ele ainda não é da época que o Need for Speed fazia, aquelas, a, tunagem no carro, né, não chegou na época do Underground, ainda é a época que o Need for Speed era só um jogo de corrida, é, só que já tinha, bastante, esse aqui ele introduziu muito o negócio da polícia, a polícia ia vir atrás de você, você tinha que passar por vários lugares, então, no meio da corrida, você tinha que começar, se você passasse por um lugar que tinha muita polícia, você ia ter que fugir da polícia também, além de ganhar corrida, então era muito legal, muito divertido, ele trouxe um conceito bem diferente, então, eu acho sim que ele entra aqui na categoria Schumacher, tá galera, eu acho muito bom, ele é diferente, ele é um Need for Speed diferente, mas ele entra aqui, eu gostava demais do Hot Port Suite, joguei bastante, e era um jogo que tipo, você não tunava o carro, mas, só de trocar um carro pro outro, assim, aquele negócio de abrir um carro mais rápido, tal, é, aquela, aquele estilo mais novo aí, de, é, mais novo não, mais velho, né, de jogo de corrida, e ele fez isso de uma forma muito boa, tá, depois a gente tem aqui o Need for Speed Porsche, e assim, eu gosto muito de Porsche, é o meu tipo de carro preferido, né, minha marca preferida, mas, Felipe Massa, né galera, é legal, tal, né, mas, em comparação aos outros, não dá, ele vai ficar aqui no Felipe Massa, é, vou até botar atrás do Colin McRae ali, ali, que não tem, né, e agora, a gente chega nele, Need for Speed Underground 2, e aí galera, Ayrton Senna, né galera, não tem como, cara, é o melhor jogo de corrida já feito, até hoje, eu não consigo pensar em nenhum, que chegue perto do Need for Speed Underground 2, ele é completíssimo, completíssimo, ele tem mundo aberto, ele tem tunagem, ele tem corridas sensacionais, vários estilos de corridas diferentes, cada um, com a sua própria característica, cara, é fenomenal, cara, um jogo que eu já, acho que é o único jogo de corrida que eu zerei, mais de duas vezes, cara, é, assim, não tem o que eu falar, tá, não tem o que eu falar, depois nós temos aqui o Road Rash, do Playstation 1, Road Rash, para quem não sabe, é aquela franquinha de jogos que é de corrida de moto, só que você pode bater nos seus adversários, você pode dar porrada com taco de beisebol, com corrente, com várias armas diferentes aí, para derrubar eles das motos, então é uma corrida suja, né, cara, é muito legal, é uma franquinha muito boa, é, para mim a melhor versão é um jogo que eu tinha no PC, tá, ela tinha para o Playstation 1 também, mas não era essa aqui não, era outra versão do jogo, é, e ela tinha umas cutscenes, é, que eram com vídeos reais, né, eram gravados mesmo, eram pessoas fazendo as ceninhas e tal, e era muito legal as cutscenes, eu gostava demais de jogar aquele jogo, e o jogo era bom em si, essa aqui é a versão do Play 1, é, se eu não me engano, é a mesma versão que tinha no Nintendo 64, né, portado, óbvio, acho que são jogos diferentes, mas é, é com gráfico 3D já esse aqui, é bem legal, cara, é, eu vou botar no Rubinho aqui, tá, vou botar atrás do Crazy Taxi, porque é uma franquinha muito legal, é uma franquinha muito única, mas que é um jogo que enjoa rápido, assim, eu acho que ele não tem muita, ah, não tem uma, uma, um replay muito bom, sabe, ele enjoa rápido, mas é um jogo muito bom, muito legal. Pois aqui nós temos o Sega GT, a Sega sempre fez jogos de corrida bem legais, jogos de corrida são bem arcadeões dela, mas também é um daqueles jogos que, assim, eu acho que é Felipe Massa, ele é bom, tal, ele é divertido, tem controles bons, mas é um jogo que você joga e depois você esquece ele com muita facilidade, tá, aqui nós temos o Test Drive Unlimited, e esse aqui é um dos jogos muito fodas de corrida aí que a gente tem no Playstation 2, ele é muito completo, ele tem um mundo aberto gigante pro Playstation 2, cara, assim, quando a gente tava jogando o Playstation 2, você viu o tamanho daquele mundo pro jogo de corrida, era em base bacante, era muito grande, e era muito legal, era um jogo bem diferenciado, cara, ele vai aqui com certeza na categoria Schumacher, tá, agora nós temos aqui o Track Mania, Track Mania é aquele jogo que, é, até já mostrei no canal recentemente, né, que saiu um, uma versão do Hot Wheels, é aquele jogo que o bagulho dele é as pistas diferentes, pista com loop, pista que sobe na parede, tal, e o carro vai indo embora, vai, vai com muita velocidade, né, esse é o objetivo, você fazer uma pista que você consiga atingir a maior velocidade possível e fazer as loucuras maiores possíveis, é um jogo bem legal, é um jogo bem diferente, mas eu não acho que ele entra muito na categoria Schumacher, eu acho que ele entra aqui no Rubinho, é, e na frente aqui do, do, do automodelista. Agora nós temos aqui o Wipeout Fusion aqui, que é um jogo de corrida de nave, mais ou menos, né, cara, ele vai na, na água, e na nave, e tem, cara, é uma loucura completa, né, ele é muito baseado na corrida de Pod Racer do Star Wars, sabe, é aquele estilo de nave, assim, né, umas naves diferentes, pá, então, ele é muito rápido, é um jogo que é muito rápido mesmo, e você pode bater e explodir, como tá no nome do jogo, né, Wipeout, é, e o Fusion é uma versão bem legal dele, eu já trouxe aqui no canal, se eu não me engano, é uma gameplay que saiu, é, é um jogo bem divertido, bem rápido, eu acho que ele entra na categoria Rubinho aqui também, ah, mas, é isso aí. Agora nós temos aqui o Joyster 2, que, é o Joyster, um pouquinho melhor, então, ele vai entrar aqui, não preciso falar, e, aqui nós temos quatro jogos que, assim, eu não joguei, e eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca joguei nenhuma dessas franquias, que estão aqui, tá, galera, a gente tem aquele jogo de, é, Motocross, e, e, é, e quadriciclo, tal, eu nunca joguei, então, eu não vou colocar em nenhum lugar da lista aqui, porque eu não tenho, né, eu não tenho categoria, para, colocar ele aqui na nossa lista, e tem esses três jogos aqui, que eu vou ser sincero, eu não consegui descobrir, quais jogos são esses, me, deixem aí nos comentários, e me digam, se eles são bons ou não, e eu não consegui ver aqui, eu não consigo ler, o que está escrito ali, essa, essa tier list aqui, eu só mudei os nomes, né, mas, ela já estava pronta aqui, né, eu achei no site, então, assim, mano, eu não faço a mínima ideia, que jogos são esses, então, eu não faço a mínima ideia, se eles são bons ou ruins, se eu, se eu joguei eles, eu acho que não, porque senão eu lembraria, pelo menos da capa, né, mas, é isso aí, a nossa lista ficou assim, Need for Speed Underground, óbvio, Ayrton Senna, depois a gente tem Most Wanted, Burnout 3, Out Pursuit, Ridge Racer 3, Test Drive Unlimited, Grand Turismo 4, Midnight Club, Wipeout Fusion, Trackmania, Auto Modelista, Need for Speed Carbon, Flat Out, Juicy 2, Juicy Doom, Crazy Taxi 3, Road Rash, Sega GT 2002, Colin McRae, Rally 2.0, Need for Speed Potish, Revolt, Hard Truck, 18 Wheels, Toca Race Driver 3, e, Nelcinho Piquet, só teve um Nelcinho Piquet, que foi o Driver 3, aí, triste, 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 o Driver 3, tá, mas, então, é isso aí, essa aqui é a minha lista, agora, quero saber a minha lista de vocês, e quero saber também, o que que eu fiz errado aqui, me deixem aí nos comentários, comentam no que que eu errei, e, é isso aí, tá, galera, muito obrigado a todo mundo que, acompanhou aqui esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir, as nossas redes sociais, e também não esquece de, se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar, todo outro conteúdo, aqui no canal da Joinville Games, beleza, então, no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais, E aí E aí E aí E aí E aí E aí